As exportações de café, açúcar e carnes por municípios da região atingiram US$ 186,7 milhões entre janeiro e setembro deste ano, o que representa um crescimento de 35,2% em relação ao mesmo período de 2021. De acordo com dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a receita gerada pelas vendas externas de café, principal produto da região no comércio internacional, subiu para US$ 173,6 milhões. O açúcar, que depois de três anos voltou a ser exportado a partir de outubro do ano passado, gerou aproximadamente US$ 10 milhões entre janeiro e setembro de 2022. Os três municípios que lideram as receitas em exportação de açúcar na região é São Sebastião do Paraíso, Piuí e Passos. Em Paraíso, o maior exportador da região também de café, a receita com as vendas externas nos nove primeiros meses deste ano chegou a US$ 149 milhões, com crescimento de quase 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Piuí, o segundo maior exportador de café, atingiu US$ 13,4 milhões entre janeiro e setembro deste ano e foi o único município com queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Completa um ranking dos cinco municípios que mais exportam café em nossa região, a cidade de Iberaci, terceiro colocado, Carmo do Rio Claro, quarto maior exportador e Monte Santo de Minas. Outro número que chama atenção nos dados divulgados pelo governo federal são as exportações de carnes feitas pela cidade de Passos. Nos nove primeiros meses deste ano, houve um crescimento de quase 110%, com uma receita de aproximadamente US$ 4 milhões. de dólares.